Profetiza no Espírito Porque eu, o Senhor, sou contigo E honrarei o que os seus lábios falarem Quando profetizares, profetiza com autoridade Diga-me a palavra com verdade Ela é força, ela é vida, ela é poder E esses nossos cegos me enviar Você pode adorar, você pode adorar Isso aqui é Meu servo Desde este vale de ossos cegos espalhados no chão Este é o meu povo, povo de Israel Povo rebelde, este duro coração Põe qual grande amor, ouça-me E esses nossos cegos me enviar E esses nossos cegos me enviar Eu farei Vai não tem mais Eu farei Eu farei Eu quero ver o seu cegudo E assim vai Ok E então profetiza 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 Eu acho que o meu te amo É melhor Eu quero ver o meu que filha É melhor Eu quero ver o meu que filha E então profetiza E então profetiza E então profetiza Amém Oh glória! 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 Evangelha! Glória! 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 Obrigado.